Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um insano pro nosso canal, você que tá chegando aqui agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo, já chega na voadora do like, é de pra chegar já deixando o like, tá? Cara, eu não sei qual episódio é esse, eu acho que é o 5 ao 6, o Dual Top, que tem por objetivo jogar sempre com um amigo pra chegar na primeira divisão do Division Rivals, tá? Começa a temporada 2, pra você que não viu a temporada 1, eu tô deixando aqui no card, aparecendo em algum lugar aqui em cima nesse vídeo, o link da playlist pra você assistir ali, curtir seu final de semana, que é uma parada massa. Tamo aí hoje com o Gustavo, fala aí Gustavo. E aí galera, beleza? E hoje vai ser especial, hein? Que não é igual o Thiago não. É, hoje vai ser especial, porque hoje a gente vai abrir os Player Pick, cara. 10 Player Pick, 81 mais. A gente até pensou em fazer mais, mas como o time já tá meio que legal, eu tenho medo de fazer demais e tirar coisa muito boa, tá ligado? Aí fica meio azedo, tá ligado? Mas vamos lá, tá precisando tirar hoje, vou mostrar o time pra vocês antes, tem que mostrar o antes e depois, eu acho que não sei se o Gustavo já viu o time também. Não é esse, não é esse time, o time que é desafio. Ó, o time tá dessa forma aqui, no último episódio vocês viram que a gente sacou o Vard aqui, que virou banco, pra entrada dele, King, ele é o rei aqui agora. E assim, cara, é, precisaria de um cara no lugar do Douglas Costa, que ele é um doente. É, a zaga aqui tá até ok, o Aurélio Buta não sai por nada, talvez um atacante, ou talvez aqui um Thiago, né, Futebol, que teve no lugar do Rubem Neves. Mas enfim, vamos ver se a sorte chega. Vamos ver lá. Vai, pode abrir, Gustavo, vou deixar você abrir o primeiro. O Vard ficou rancoroso, que foi pra reserva, vai vir aí, hein, Futeburf, Futeburf daí, né? Se ele vier Futeburf daí, tá GG, se ele vier Futeburf daí, aí ele volta. Vamos, vamos lá. É redenção, é redenção dele, vamos ver. Ah, do Naruma, forrazinha, né? Forrazinha, nossa zaga lá já tá boa, já tem um goleiro também. Falta o que aqui mais? Tá ruim? Eu vou abrir esse aqui no meio do Naruma aqui, o melhor foi o do Naruma até agora. Tem que reclamar um pouco, ó, olha! Tio Will Tio Will joga Não sei Tio Will talvez daria pra jogar de zagueiro Tem um Alexandro ali, né Tem um Alexandro ali, né Não, eu tava pensando em colocar ele de zagueiro Mas não vai dar certo, não Mas tá bom, foi um cara 86 Foi legal, foi legal, que vale a experiência, né Que vale a alegria, gente Olha isso O atacante chegou, hein Agüero O Agüero joga lá mesmo, velho Colocou um caçador nele, chegou o atacante mesmo Será que dá conta? Acho que o desse lado aqui tá mais sorte O desse lado aí tá melhor, né Será que Agüero de ruim joga? A Verts Foi bonzinho, foi bonzinho Mas não entra, né Acho que não Foi até bom, o último então Toca o cinto pequeninho no cinto de Belém Já vem ele trazer o Cristiano Ronaldo pro nosso bem É a armadilha O Coutinho é ruim, pega esse trap aqui Que é ruim do mesmo jeito também Cara, assim, foi até bom, né Não foi ruim não Ver o Magüero Pra forragem ele é bom, né É O Agüero joga aqui por enquanto Eu tô com medo de ficar pesado demais lá no ataque Vamos ver lá como é que fica Ó, de cara vai acontecer o seguinte O King vai entrar no lugar do Vard Porque o Vard vai ficar aqui de auxiliar técnica agora Aqui do lado de fora E vai entrar aqui agora no ataque O nosso queridíssimo Agüero Que chegou Vai ganhar Ah, tem um Runtelar aqui, ó Runtelar vai virar banca aqui, ó Não, eu não tinha quase que passe em branco Vai entrar no lugar do Martínez aqui, ó Atacante Pensa que beleza de ataque é esse Runtelar, Jihun ou Runtelar e Agüero? É o Runtelar e Jihun, né? Runtelar e Jihun, deixa eu ver se tem um caçador pra colocar nessa Agüero aqui Qualquer coisa se não tiver um caçador Pode jogar, colocar aquele âncora nele ali Jogar no mar, né? Jogar no mar, sucesso Beleza, o time ficou dessa forma Se por acaso ficar pesado de mais Agüero e Jihun aqui no ataque A gente usa aqui o... O King Tem um Runtelar aqui também Que eu acho que ele vai ser mandado no DME Mas ele tá aí por enquanto Vamos ver se vai dar certo Eu acho que não Eu acho que não vai dar, não Dependendo desse Agüero aí Se não render, ele faz a dupla com o Runtelar no DME, né? É verdade Ele faz a dupla com o Runtelar, né? Põe sombra e joga no mar Ixi, mas que que é isso, cara? Ixi, ele é ousado Nossa Ele joga com 3G Prime, Lichman Prime e over mais mid, hein? Que aí defende aí só o Anderson? O Anderson Será que ele usa o Lichman de segundo volante? Ah, eu acho que ele joga nessa formação aí mesmo Porque é full premier ali com o Zayac, velho Eu não entendi nada É só um Ele usa o 3G Jesus amado, que pedrada Que passo, pai É a hora, Gi-Hu Gi-Hu não brinca, não Ele não perde, né? Ele não brinca Ele não perde, ele não perde Ele não perde, olha lá a comemoração dele Bater no calcunhar Porque é onde ele gosta de chutar E essa aí ele chutou mais sério Que era o primeiro Mas ele gosta mesmo de chutar de letra Ah, o cara esperou, né? Boa Incrível Aí, pra você Nossa, ia ser um golaço, hein? Ia ser um golaço, cara Olha o Rubem Neves Nunca fez um gol na carreira dele Vai, Dolos Costa Que emendada Pela primeira vez na vida Critica Critica Pela primeira vez na vida Ele acertou um chute Ele tentou furar e acertou Aí, ó Pra você fazer o seu segundo Ele não gosta Falou assim Pera aí que bateu na ponta do iceberg aqui Pedido, tá não? Nossa, aí lascou Aí lascou Também é o Bernardo Silva É o Bernardo Silva Tá tranquilo Ele vai tocar pra trás Não, uai Aí não, pô Que isso Aí quem que era aquele cara no meio ali Só pra eu marcar a camisa dele E manda ele embora Nossa, levar o do Vermars é triste, hein? Uai, o cara ali tava muito na frente Quem que é aquele ali? É o Rubem Neves É o Rubem Neves Ele tava muito na frente, véi Era só ele pôr o corpinho na frente lá, ó O cara foi na câmera, filho Não pode ficar assim Pronto, ó Pronto, ó Vai lá, Rubem Neves Vai na câmera também Tem que ir na câmera também Ei Ah, não deu tempo Pois é, o cara O Rubem Neves vacilou ali, hein? Ó o Rubem Agora vai de letra Agora vai Hernani Não quis Faz Boa, Rubem Neves Contou O erro que o Rubem Neves teve lá O zagueiro dele teve aqui, né? O zagueiro dele ficou parado Falou assim Eu não vou na bola Pelo amor, né? Uai, juizão Não, uai Não ia dar acréscimo Quando tava ali na entrada da área Eu ia bater com o Giroud Ótimo, cara Bom, mas assim, cara Eu não sei o que a galera não entendeu ainda Que não dá pra jogar só com o volante, velho Pelo menos eu não consigo, né? Eu cantei, beleza Eu acho que eles ouvem os caras falarem que essa formação é boa pra mim E eu jogo com ela Eu também acho que joga Eu também acho que joga Eu acho que tem gente que joga com essa formação também E é dois É dois Beleza, vamos lá E eu tenho um Vard Olha aí, uma pergunta Essa carta do Jihunha vai upar no Inter Refresh Ah, respeita E tá ofensivo o time dele, dá pra você ver Tá Não 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 Mano Foi um poço de erro Tipo assim Eu fui tocar Tocou no cara que tava passando Provavelmente por causa da assistência de passe Aí ele tocou no 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 Salah Ele tocou no Salah E o Salah fez de direita, mano Que bizarro Desmarca bem Boa Mas demora mais Eu pensei que ia errar, velho Demorou demais Eu nem vou tirar ele mais Eu ia tirar ele mais Nem vou tirar ele mais Deixa ele aí E esse passo achado aí Esse passo achado aí Meu Deus, cara Como que pode um trem desse Eu apertei pelo chute Ele demorou um mês e meio Pra concluir o chute Transição Transição Tá lá Tá impedido Tá impedido Mas tipo assim Nosso time tá muito burro, velho Ele tá acertando os bots E nada Os caras numa pressão absurda Ó pra você ver Não tem nem pra quem tocar, ó Ele deixou, eu fui Faz agüero Não, agüero Agüero Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Bizarro, mano Bizarro, mano Mano, não, uai Não, uai Se não quiser subir É só falar, uai Se tu faz gol contra aqui Que dói O negócio é que não tem opção, tá ligado? O lateral é um apoio aqui Agora vai Sua, Rontelar Sua, Rontelar Faz o gol, velho Ai, velho Ai, o Alisson do cara, mano O que pode ser ruim desse tanto, velho Aí o cara dá um balão pra frente dar certo, mano Ai, meu Deus É difícil de fazer Olha lá, levou Olha lá Nossa, não foi porque foi de direita, velho Que bizarro, mano Cadê meu time? Nossa Ah, olha isso Não, velho Tem que mostrar isso, velho Tem que mostrar isso, velho Na moral, não Tem que mostrar Tem que mostrar Tem que mostrar Nossa, mano Eu dei o bote E a bola rolou Tipo, nossa A bola rolou pros caras, velho Vai acabar, quer ver? Passa Boa Nossa, mano Que bizarro, velho Que bizarro, velho Não tinha como ganhar essa, não, velho Eu não vou falar mais nada de time Porque depois dessa Esse cara nem volante ele tem Ele tem um Les Melus, mano Eu nem vou falar mais nada de time Não depois dessa última derrota, não O time do cara é ótimo Meu Deus Ele tem o Cucurrela lá Ele tem o Cucurrela lá Ele tem o Cucurrela lá É dois Ele não vai usar esse cara Ele não vai usar esse cara de volante, não Você acha que vai? Ah, usa Acho usa, hein Nossa Que cruzamento foi isso? Douglas Costa Junta esse Douglas Costa Junta esse Alex Santos Joga O cara quitou, mano O cara quitou, mano Por que que o cara quitou, velho? Por que que o cara quitou, mano? Tava 0x0, velho O cara tem o Neymar O cara tem o Gelsin Fio do vento ali Que ele deve estar usando só pra linkar Mas pera aí Eu acho que ele vai tirar o Gelsin Eu acho que ele vai tirar o Gelsin E a lateral ali Como que é o nome daquele lateral ali Que eu esqueci? É o... Cortia? Não sei Não lembro também Aguilar Aguilar Aguilar, é verdade Previsível Faz 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 Boa O Hernani é crack, né, velho O Hernani é crack O Hernani é crack O Hernani é o Hernani Pantera É o Hernani Pantera O Hernani Pantera O Hernani Pantera E o nosso meio de campo É o meio de campo aberto Nunca vi meio de campo aberto De jeito Parece Não vou nem falar O que parece Cavadinho de direita, hein Cavadinho de direita Ele bate com as duas, né, velho Não, buta Olha o buta indo, velho Tem uma coisa muito errada aqui Um golaço Ah, uau Aguilar, o Aguilar faz também De vez em quando Ele faz De vez em quando Ele faz uns drives também Ah, Aguilar Mas, mano O nosso time Tá muito arreganhado A bola Ela vai começar A ir pro Douglas Costa A jogada dá errado Ah, e faz Boa Golaço Boa Golaço 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 Em cima do nada a ver É só assim Pra ele fazer mesmo, né Dessa, Douglas Dessa A boca dele É só assim Pra ele fazer mesmo Ai, meu Deus A torcida do Duraltopo Vai à loucura Com duas Falou Meu Deus Ele conseguiu Tola, filho Ah lá Boa Hernani É o nome da fera Agora pode quitar Nada a ver Aí agora Você pode quitar Olha o mortal Pra trás do Hernani Levar dois gols Do Hernani Pra parar, né É, pra parar Pra parar Ainda mais com o cruzamento Foi do Douglas Costa Ou foi do Agüero Agüero Olha o time do Cidadão agora Ah, eu ia falar Que esse não tinha volante mesmo Mas tem o O outro ali Tim bom, né Esse aí bom Bem montado, né É O melhor que a gente tinha É, só o Sérgio Ramos Que é ruim De resto, ok Ah, não O melhor que a gente enfrentou Foi os que os cara quitou, né É, é verdade Foi o cara quitou Com o time que ele tinha Foi o Zé, velho, não era Nossa Boa aí Vou até dar um drible aqui Pro canto aqui Vai, goleiro Nossa Eu jurava que ia entrar, mano O goleiro demorou oito meses Pra sair do gol, velho Vai, goleiro Não E o zagueiro Procou a seta pra ele E ele não gol Na mesma Ele não dá conta Não, ele costa 68 Só Vai, juiz É sempre assim, né Quando tá perto Subir, vira uma bosta Não, ai Meu Deus Não, ai Olha lá Parece que eu tô batendo roupa Na nuia, velho Ai, meu Deus Não, é o Black É melhor O goleiro ouro do jogo Nossa O Giroud tá parando de passar Ô, Gustavo Faz Boa Boa O Giroud tá parando de passar O Giroud tá indo pra ponta Onde não é o lugar dele, cara Vai Ele não ganha um Ele não ganha um, né Olha o candelo pro Clubs É É O Clubs é bom pro Clubs Não Até nosso Ele não ganhou uma bola, velho Ele não ganhou uma dividida, velho A bola passou por três A perna dele é de Slime, mano Já veio isso Não Pera aí, não Espera aí, não Não bota A jogada do cara é essa Ah, não Ah, não Ah, não A jogada do cara é essa Tá certo, né Porque a nossa zaga é muito lenta, mano Deixa passar os passos e tudo pro meio, velho Nossa zaga é muito lenta Olha É triste É triste É pra não subir, velho Poesiada, vamos pro último jogo Eu não falo mais do time de ninguém Que hoje foi um dia pra esquecer Duas derrotas Foi triste, hein A Iezinha tá, ó Pegando nós e puxando pelo rabo Falando Vocês não vão subir, não Vocês vão ficar mais tempo aqui na sexta divisão Eu não vou questionar esse Marquinhos aí Com cinco de química Se abrir eu vou bater Se abrir eu vou bater Falta Daqui é gol, hein Daí dá pra fazer Já colocou o cara Saiu Nossa, na trava Tá, tá não O Gihú tá, não A fase é tão ruim Que nem o Gihú tá fazendo gol, mano Nossa, esse double resposta é ruim Nossa Mais Oh Eu nunca vi essa defesa no jogo, velho Nem deu, nem deu Primeira vez que eu vejo essa animação Logo em seguida Logo em seguida O Van Dijk deu uma Um golpe de tachando ali no Alex Ted Ó, o Buta Mano, o que que o Buta tá fazendo aqui, cara? Mano Não, cara Não, velho Tem algo errado, mano Tem algo errado, cara Tem algo errado, não tem condição, não Ó, o Bartra, mano O que que o Bartra tá fazendo aí, mano? É, o Bartra, eu tu pensei que é o Gihú? Ah, velho Tô dando uma croqueta aqui, não tá saindo Falei, pô, é essa Bem que eu falei, ó Tua Faz o gol, Gihú Vai fazer Vai ter feito o gol Ah, não, né? Ah, Gihú Demora mais um pouco pra chutar, Gihú Olha lá, ó Olha o goleiro, velho Eu falei, eu falei O goleiro foi com a mão de alface dele assim, ó Com a mão de dinossauro assim, ó Ah, paz de ruta sumindo nesse episódio, viu? O cara também tirou o goleiro Olha lá Nossa O povo fez o que se espera dele Nossa O Buta fez um gol também Não fez mais nada, hein? Pronto Ah, não Como é que faz, mano? Não, não, cara Hoje é o dia da bizarrice, velho Ai, velho O cara é muito ruim Hoje é o dia da bizarrice É a história do torto Ai, meu... Olha o King Muito melhor que Agüero Muito melhor que Agüero, King Nossa É porque o Van Dijk ali Usou o último litro que ele tinha Chama um carinha de cruzar Eu guardo, filho Ué Cara, não me marca Não sai com o goleiro O Gihú guarda mesmo, velho Eu pensei... Não, se ele saísse com o goleiro Eu pegava a bola Parece que ele ficou com medo Pegava, vai Boa Olha o Buta Olha o Buta Olha o Buta Fazendo dois no dia Vai, bate com o Buta Mas Boa Puta artilheiro Puta artilheiro Como que pode, mano? Ele quer ser ofensivo hoje Ele falou não Gostaria ainda, velho Eu não quero ser lateral mais Eu quero ser ponta E ele fez dois em jogo, cara Não tem condição, não Não pode Salvou muito, mas já fez dois Salvou um gol Salvou um gol Entregou muitos Entregou vários Não tem um Buta que merece Ó, vamos ver O cara tinha 921 pontos Ganhamos 26 por 1, cara Por 1 ponto a gente não subiu pra quinta divisão Vai ficar pro próximo, pessoal Tivemos chances Porém, perdemos 2, né, velho Perdemos 2 Agradecer ao Gustavo aí pela participação O que falou, galera? Gustavo tá triste Chateado porque perdeu duas Vou ter que aturar o Thiago agora Vou ter que aturar o Thiago agora Mas é isso aí, rapaziada É complicado porque Cara, as partidas que a gente perdeu Tava muito bizarra Dava pra ver os lances na sequência Tipo assim, eram uns lances Nada a ver, tá ligado? E essa aqui também A gente levou um gol muito bizarro E às vezes acontece mesmo Bom, ficando por aqui Obrigado ao Gustavo Tamo junto Aquele abraço É nóis Tchau 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 Tchau